Música Dinheiro fácil nunca foi meu forte Por isso eu pego o serviço que der Trinta milhões e o tempo que eu quero Vai pro cemitério quem você quiser Yeah, hold up, por favor peço que não me chame de zenim Nomes me lembram a vida passada, não sou mais assim Passa-me, passa-me a grana que o plano na mente acontece Seis olhos fica cansado, papéis se inverteram Botei sua cabeça a prêmio, Toji aceitou o trabalho De onde cê menos espera, de ameaça que cê não considera Restrição celestial que me zela, sobre o mano com sentido aguçado Acho que o Toji tá te dando trabalho, sem usar poder amaldiçoado Avisei os caçadores que serão caçadas, parece que não te avisaram Lança celestial invertida, de bala, de bala, de cima pra baixo Foi tão bom te ver na defensiva, parece que o tinteiro tá afiado Yeah Cê não me viu Missão cumprida Veja seu rosto Let's get it O que estou fazendo aqui é que eu matei esse ator grosso O Invisible Acaba de mato mais forte de todos Pacto no céu Demônios escondam dentro do meu carro Cê não recorreu Cê não oitcê na chave que era capaz Tão infeliz Sério, os mortos não são nada de mais Dragões caindo por terra Uma maldição que é demais pra você Se lembre que causa sua queda Verdão para o primata sem poder Não posso crer No que meu olhar afirma Técnica reversa Tanta garela Gojo ainda respira Acha que eu vou perder Do que você tá falando Dessa vez eu decepo seu pescoço Nossa luta tá apenas com o resumo Conhecimento se passa por época Suas técnicas não são problema Vermelha se o feiticeiro Chuchu de soma e a adaga corta sua cabeça Mas não esperava mais uma surpresa Mistura as cores com tanta clareza Vazio roxo me lembra de novo seu rosto E distorce minha existência Não de errado Não Pego o falo mais alto Eu Queria rejeitá-lo Por querer me provar Que eu perdi Eu nunca fui assim Ou deixei de ser Foi o que escolhi Vocês em minha mente Que tenha muita sorte Daqui pra frente Já você faça o que bem entende Passa minha Passa minha grana Que o plano na noite acontece Seis olhos fica cansado Papéis se inverteram Botei sua cabeça a prêmio Tu já aceitou o trabalho De onde cê menos espera De ameaça que cê não considera Restrição celestial que me zela Sobre o humano com sentido aguçado Passa minha Passa minha grana Que o plano na noite acontece Seis olhos fica cansado Papéis se inverteram Botei sua cabeça a prêmio Tu já aceitou o trabalho De onde cê menos espera De ameaça que cê não considera Restrição celestial que me zela Sobre o humano com sentido aguçado mortgage De nada Passa dinheiro Jornal Passa